Música Começou, começou gente Bom dia Brasil, boa tarde Poxa, o cara Tudo bom? Tudo bem Depois vem aqui hein, seu Fernando Bom dia, bom dia Brasil Boa tarde Portugal Estamos aqui com ele Gabriel Gabriel, o Gabriel veio conversar comigo Gabriel, eu tenho algumas perguntas pra te fazer Pode ficar à vontade O que você faria se você tivesse um filho cringe? Ah, eu acho que cringe hoje em dia Todo mundo que passou 18 anos já é cringe Não tem como fugir disso, né? Porque a modernidade tá avançando muito rápido A gente tá encalacrado nisso, a gente não sai mais Pergunta se ele é cringe E tu é cringe ou não? Acredito que sim, 24 anos 24 anos Gosta de Harry Potter? Você gosta de Harry Potter? Não, hoje em dia não Pergunta se ele toma café da manhã, que isso é muito cringe Tu toma café da manhã ou não? Toma, toma Então é cringe, não é, galera? A senhora tem filho? Uma filha Ela é cringe, não? É o quê? Cringe O quê que é isso? A galera tá sendo julgada por ser cringe Eu não sei nem o que que é isso É um estilo de vida É um estilo de vida, sim Uma galera, tem uma galera que é Tipo vegano É, tipo vegano Essa galera que é Que come saudável Isso, que come saudável Não, ela é mais ou menos Ela toma café da manhã? Toma Então ela tá no caminho de cringe Fala Mas tua filha tem churréia? Ela tem churréia? Churréia? Churréia Churréia, o quê que é isso? Churréia é uma parte do corpo Churréia é isso aqui, ó Dedo Tem Tem dedo Todos? Tem todos os dedos Graças a Deus 10 churréia Graças a Deus Parece até um modelo E se ele fosse consumidor de K-pop Como é que seria pro senhor? Ele teria que seguir o rumo dele Seguir o rumo dele sem consumir K-pop, né? É porque ele começa a consumir Não tem dinheiro Começa a roubar as coisas dele em casa É E se o seu filho fosse vice-k-pop Você faria o quê? Psicologia, com certeza Terapia, com certeza, no lombo, né? Já encaminharia pro psicólogo Fazer um... Tomar remédio controlado Porque vicia logo Ah, é, vicia logo A pessoa fica... Diz que o primeiro uso de K-pop A pessoa já vicia, não para mais Fica desesperado pra usar E faz qualquer coisa Começa a usar Começa a dançar por aí E parece que dança beça, né? Eles consomem isso Começa a dançar É uma loucura K-pop É uma banda Nós somos evangélicos Ah, então ela não vê Ela escuta bandas evangélicas? Mas ela escuta a banda evangélica Escuta? Entra na minha vida Mexe com minha estrutura É uma banda evangélica que ela tá cantando Sara todas as feridas Isso aí, é tu louva na igreja? Solta um algodão aí pra ela É louva aí Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Canta agora uma música do Sandy Junior Se a lenda dessa paixão Nunca gostei Agora que vem cá Você pode dançar uma dancinha TikTok comigo Só pra gente bater essa parada de cringe E falar não A gente também sabe dançar, caramba Vamos lá também Vamos lá, você vai acompanhar Vai se tratar, garoto Vai se tratar, garoto Sai da minha bota Rasgo as minhas roupas Queimou as embalas E eu tava de boa Aqui acaba ele De boa Cheia de história Pede pra ele fazer um quadradinho Que isso, caramba Se treinar mais um pouquinho Dá pra poder Agora o quadradinho Foi? Faz em quadradinho de oito A senhora Não Nunca? E hoje me livre Nem em quadradinho de oito Mas é só fazer Faz assim com a perna Tá Então Ontem saiu uma lei Oito mil cento e doze Que não pode mais vender coco na feira Também, né? É Como é que o senhor vai fazer? Não pode mais vender? Não pode mais vender na feira Parece que só nutricionista Nutricionista e mulheres de saia O senhor não sabia? O senhor não assiste jornal? Passou no jornal nacional Muita gente vive isso Só ele vive de coco Porque parece que agora É só mulheres de saia e bigode E a gente que vende Vai dizer o quê? Pois é, não sei Porque disse que é só nutricionista O senhor vai vender o quê? Se não for coco Um pastelzão Um pastelzão, de repente E se o senhor vendesse K-pop? E se o que o senhor vendesse K-pop, de repente? Vender... K-pop, de repente? Não, vende K-pop, de repente... Portugal quer saber Portugal Portugal tá fazendo esse consumo Essa... De repente o seu sobrinho até entra no negócio Você tem aí, Magu, K-pop? K-pop, de repente? Tem gente desempregada lá Porque ele não vive disso Mas aí vender K-pop, de repente, ia ser maneiro Vender o K-pop porque ainda é legal, né? Eu não sei o que é K-pop Eu não sei o que é K-pop É negócio de pesado Coreano Valeu!